O intuito dessa palestra é mostrar como que é o processo de desenvolvimento de um aplicativo com Flutter e como que é o processo para mandar ele, por exemplo, para a Play Store. Pode parecer algo muito simples, tudo, mas é algo igual o Jacob tinha falado antes, que a gente vai continuar fazendo toda vez. Daí eu vou dar um overviewzão aqui geral. Para iniciar, eu vou abrir aqui o Visual Studio, eu vou criar um projetinho de exemplo aqui com Flutter. Que vai ser Flutter App Play Store Example. Eu vou criar um aplicativo aqui bem básico, numa pastinha minha aqui. Que daí vai ser aquele app, quando você cria um projeto com Flutter mesmo, um app padrão, que daí ele vai criar para a gente e a gente vai subir esse app para a Play Store. Vai mostrar, a intenção é mostrar as configurações, tudo certinho. Enquanto o Visual Studio Code está criando aqui para a gente, eu vou mostrar aqui, tem uma pastinha, tem um site aqui no Flutter Dev, que tem toda a documentação de como a gente pode fazer o release para a Play Store. E a gente vai seguir passo a passo ele aqui, vocês vão ver que é coisa rapidinho e bem legal de se fazer. O primeiro passo, quando você está mandando um app para a Play Store, é você atualizar o ícone dele, o ícone do app, que fica, quando você instala, que fica aparecendo no celular. Tem um package show de bola, feito por um cara da comunidade, que é esse Flutter Launcher Icons, que ele é bem fácil de configurar e ele já pega o seu ícone tanto para iOS e tanto para Android, sem você precisar ficar mexendo em configurações mais específicas de cada sistema operacional. Ele automatiza uma boa parte, só que como a nossa aplicação é uma aplicação bem básica, A gente não vai mudar o ícone, vai continuar com o ícone padrão que o Flutter cria para a gente mesmo. Depois desse ponto aqui de atualizar o ícone, a gente vai ter que criar uma assinatura online no nosso aplicativo. O que é uma assinatura online? A assinatura online vai ser uma key, uma key criptografada, que ele vai trazer a segurança para o nosso aplicativo de não permitir que outra pessoa, por exemplo, tenta subir um aplicativo igual ao nosso, com o mesmo package. E a gente vai criar a KeyStore. A KeyStore é o que permite a gente guardar essas assinaturas online dentro de um container. Para a gente criar essa KeyStore, a gente vai usar uma ferramenta chamada KeyTo, que ela é a ferramenta que a gente usa para gerar as KeyStores. Como eu estou no Windows aqui, eu vou copiar esse comandinho aqui, vou copiar ele aqui e vou colocar no bloco de notas para vocês verem. Eu jogando no bloco de notas aqui, esse é o comando, aqui no meio, aqui vai ser o caminho aonde que eu vou salvar a minha Key, minha assinatura online. Eu vou salvar aqui, então, por exemplo, na pastinha minha SRC, que é essa pastinha que eu vou abrir aqui, deixa eu ver se não tem nada aqui antes. Vou salvar nessa pastinha minha aqui. Já tem uma aqui que eu tinha feito de teste antes, vou apagar ela. Beleza. Meu alias, que é o nome daqui, eu vou deixar como key mesmo e beleza. Vou salvar, vou copiar esse comandinho aqui. E agora, a gente vai ter que acessar o KeyTo para poder gerar KeyStore. Quem tem o Android Studio instalado, o KeyTo já vem junto com o Android Studio. Quem não tem o Android Studio instalado, o KeyTo vem junto já com o Java. Aqui no meu caso eu tenho o Android Studio instalado, vou aqui na pasta JRE, na pasta BIM. Se a gente for abaixar aqui, por aqui, o KeyTo vai estar aqui já. Para você não precisar vir até na pastinha dele toda vez para gerar a sua KeyStore, você pode adicionar, copiar esse caminho aqui e jogar já nas variáveis de ambiente, que no caso o meu já está aqui. Se a gente vir aqui no path, editar, o meu já está aqui já. Então, eu vou abrir meu CMD. Aqui, eu vou maximizar para vocês verem. E vou copiar o comandinho, que aqui vai gerar, vai gerar bem nesse caminho, beleza. Vou clicar no Enter aqui. Ele vai pedir uma senha para mim aqui. É importante a gente não esquecer essa senha. Uma vez que eu fui atualizar um app, quase que eu esqueci a senha. Cara, quase foi difícil. Criei uma senha aqui, vou informar a senha de novo. Ele vai pedir algumas informações. Vou colocar meu nome, João Victor Pereira Santos. Nome de celular, vou colocar um JV de exemplo. JV de exemplo. Nome de sociedade, Caçapava. Estado de São Paulo. Beleza. Duas letras, SP. Para confirmar, eu coloco um S aqui. Daí, beleza. Nessa parte agora, ele está gerando a nossa chavinha. Ele vai pedir uma outra senha. A primeira senha foi do Store, daqui. Agora, essa senha aqui é para a gente acessar aqui em si. Se a gente quiser usar a mesma senha, a gente pode só apertar Enter aqui. Beleza. Agora, se a gente for ver na nossa pastinha lá, já tem aqui, aqui, ó. Key.jks. Com a nossa aqui gerada, a gente volta agora para a documentação. Beleza. Ele vai falar aqui. Agora, a gente vai ter que referenciar essa KeyStore dentro do nosso app lá do WinFlutter. Então, ele fala aqui, ó, na pastinha Android, que é o arquivo KeyProperties e copia esses comandinhos aqui. Então, a gente vai lá. Nosso projeto já está criado aqui. Android, cria aqui a Key.properties. Criando o arquivo, a gente cola aquele código. E agora, a primeira senha que a gente definiu lá no nosso KeyStore, a gente coloca aqui. Eu coloquei uma senha João App, de exemplo. A segunda senha eu coloquei a mesma, o João App, por exemplo. O KeyAlias, que é quando a gente gerou. Eu deixei como Key mesmo. E aqui, a gente vai falar qual que é a localização da nossa Key. No meu caso, é o C barra SRC. Peraí. C dois pontos, barra SRC, barra Key.jks. Beleza. Referenciamos o arquivinho aqui da nossa Key dentro do nosso aplicativo. O próximo passo aqui, a gente vai ter que mexer lá no Gradle do nosso aplicativo. Então, a gente vai lá no Android app build.gradle. Então, Android app build.gradle. Show de bola. Ele vai pedir para a gente alterar alguns arquivos. Então, antes do bloco aqui do Android, a gente vai copiar esse trecho de código e vai colar aqui. Antes do Android. Não ficou indentado aqui, mas beleza. O que esse trecho de código faz? Ele está instanciando aqui as propriedades da Key. Ele está pegando o arquivinho aqui para o Perks e está atribuindo aqui para o objeto, instanciando o objeto. Daí, a gente volta aqui para a documentação. O próximo passo é a gente colocar esse trecho de código aqui no lugar do build types. Então, a gente vem aqui no build types e a gente cola aqui. Beleza. Se aqui a gente instanciou o nosso objeto da nossa Key, aqui, nesse trecho de código que a gente acabou de colar, aqui a gente está acessando as informações que colocamos dentro dele. São essas informações aqui. Então, a gente está acessando aqui storeproperts, keypassword, storefile, storepassword. A gente dá um ctrl-s aqui maroto no build.gradle. E voltamos para a documentação. Beleza. Aqui ele recomenda dar um flutter clean. Esse R8 é uma nova tecnologia do Google que ele vai diminuir o tamanho do aplicativo. Ele já vem em automático já, quando a gente gera um APK ou um app bundle. E aqui ele só fala que daí se você não quiser usar, você usa essa tag aqui quando você for gerar. Como nós vamos usar, então isso aqui não muda muita coisa para a gente. Próximo passo é a gente rever o aplicativo do manifesto do nosso Android, que fica no Android app src main. Então a gente vai lá, Android app src main, Android manifest. Aqui tem algumas informações, que o primeiro aqui é o package. Esse package é equivalente que, por exemplo, se eu for aqui na Play Store e for abrir um aplicativo. Por exemplo, aqui eu vou abrir um aplicativo meu que eu subi aqui. O nosso package é o que fica aqui na URL, que é o ID do aplicativo, quando a gente acessa pela Play Store. Isso aqui vai ficar visível para todas as pessoas. Então, aqui a gente vai mudar. É que se a gente também for subir, mesmo sendo um aplicativo de exemplo, a gente for subir com o .example, a Play Store não deixa, porque ela reconhece que é falta de segurança, não sei o que. Então a gente vai mudar aqui, vai tirar esse exemplo, vai ficar com o .flutter, papapá. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o João Victor para ficar um ID único. .john.victor.pereira. Não é necessário, mas estou colocando só como um exemplo. Esse Android Label vai ser o nome do nosso aplicativo que o usuário vai ver, que é equivalente ao que está aparecendo aqui, por exemplo, o de do app open source. Então, aqui eu vou colocar Flutter App Example Play Store. Sei lá, um nome feio, grande, mas só para teste. Aqui é o nosso icon, que a gente não vai mudar, que a gente vai usar o padrãozinho. Voltando aqui, um ponto importante também que ele fala, são as permissões. Como o nosso aplicativo não usa internet, o aplicativo padrão, quando você cria o projeto, não usa internet, a gente não vai precisar colocar. Mas caso o nosso aplicativo usasse internet, a gente teria que vir aqui e acessar usa, traz permissão e criar toda a tag lá do Android para poder utilizar a internet. Como não é o nosso caso, eu não vou criar. Então, eu dou um Ctrl S marotinho aqui, beleza. Seguindo em frente, a gente agora vai ter que dar uma olhada no nosso arquivo do Gradle.Build no nível do app, que é AndroidAppBuild.Gradle. Então, a gente vai lá. AndroidAppBuild.Gradle. E aqui, ele vai pedir para a gente rever os seguintes campos. Application ID, Version Code, Version Name. Minha SDK Version, Target SDK Version. Beleza. Application ID é o package da nossa aplicação. Vocês lembram que a gente mudou ele aqui? Então, eu vou copiar ele aqui, marotinho. E vou colar aqui o nosso ID. Pessoal, eu estou fazendo esse corte aqui no meio do vídeo para pedir desculpa, porque eu viajei na hora do nervosismo de explicar como que mudava o nome do package do aplicativo. A gente mudou aqui no Android Manifest, dentro da pastinha main. E mudou também dentro do build.Gradle. Se a gente for gerar o APK, o epubando, vai funcionar certinho. Só que na hora de instalar, ele não vai encontrar a classe main, o aplicativo não vai nem abrir. Então, a gente tem que fazer a alteração aqui também no arquivo Android Manifest, dentro da pastinha debug. tem que fazer a alteração aqui no package também, no Android Manifest, dentro da pastinha profile, que no caso é isso daqui. E tem que vir aqui na sua estrutura de arquivos, na pastinha Android, app, src, main, kotlin. E aqui, nesses arquivinhos, cada nome separado pelo ponto, igual por exemplo aqui, com.flutter.appplaystore.example.joan.victor.pereira.santos, cada palavrinha vai virar uma pastinha, que você tem que mudar aqui, que provavelmente vai estar com com.example ainda. Então, cada um vai virar uma pastinha, com.flutter.appplaystore.example, joan, victor, pereira, santos. E tem que fazer essa alteração, para ficar igualzinho com o nome do package. E além disso, tem que vir aqui no mainactivity, que daí, que fica dentro dessa estrutura de pastas, do main, e mudar o nome do package aqui também, para o package que a gente colocou aqui no Android Manifest. Beleza? Então, eu fiz esse corte só para fazer esse adendo aí, que senão vocês iam realizar esse processo e ia dar pau no aplicativo de vocês. Show de bola? Desculpa mais uma vez aí, e é nóis, bora. Tem esse campinho aqui, ó, version code e version name, que ele está pegando as informações aqui das variáveis, aqui em cima. Flutter version name, Flutter version code. Aqui é a versão do código, é um campo inteiro, então, por exemplo, você pode chegar aqui e colocar 1, que a versão do código do seu aplicativo é a versão 1. O version name já é um campo de string, onde você pode colocar aqui que é a versão, a versão, por exemplo, version 1.0.0. Isso é só um exemplo que eu estou dando, né, que daí ele pega aqui pela, o server até ele pegar aqui pelas variáveis, mas a gente pode alterar por aqui também. Beleza? Dou um 4S marotinho aqui. Show de bola. Próximo passo é a gente gerar o nosso APK. Tem duas diferenças, entre o APK e o App Bundle. Aqui você pode ver que o recomendado é o App Bundle. O que ele faz? Se você for gerar um APK, ele vai gerar um arquivo gordo, que nessa aplicaçãozinha ele deve ter por volta de 15 megabytes, daí ele vai conter os arquivos para instalar tanto em 32 bits, 64 bits. Se a gente for gerar pelo AP Bundle, ele vai gerar um arquivo também gordo, de 15, por volta de 15 megabytes. Só que não é esse arquivo que o usuário vai instalar no celular dele. Esse arquivo dentro dele vai ter as partições certinhas. Para a arquitetura MD64, 32 bits, MD do 64 bits, o X86, 64 bits, que daí vai diminuir o tamanho do nosso aplicativo. Então a gente vai gerar esse AP Bundle. Aqui ele dá algumas explicações certinho para a gente gerar. Eu abro aqui pelo terminal pelo Visual Studio Code. Eu não estou focando muito nos conceitos de AP Bundle, APK, porque não é o objetivo. O objetivo é mais mostrar o processo em si, mas é um assunto muito legal, eu particularmente curto. Flutter Build App Bundle. Beleza, a gente vai clicar aqui para gerar. Enquanto gera o nosso AP Bundle, que demora uns dois minutinhos, a gente vai ver a nossa conta na Play Store. Para você criar uma conta de desenvolvedor na Play Store, você vem aqui na Play Store Console. A Play Store Console, para você criar uma conta de desenvolvedor na Google, você tem uma taxa que você paga de 25 dólares uma vez só. Está certo que agora o dólar está 5 reais, mas é uma taxa que você paga só uma vez e você pode mandar quantos aplicativos você quiser. É diferente da Apple Store, que você paga uma taxa mensal de 99 dólares. Se você for um desenvolvedor independente, se for uma empresa, é 299 dólares por ano. Como eu já estou logando? É anual, anual. Anual, né? É anual, pelo amor de Deus, não vai me matar. Ah, não, não, é Apple Store anual. Eu falei mensal? Foi. Foi, foi. Ah, desculpa. Aqui na Play Store Console, como eu já estou logado, vai abrir a minha conta. Esse é o painelzinho do Play Store Console aqui. Ele deu uma travadinha básica aqui. Beleza, tem dois aplicativinhos aqui, o da igreja e o do tio do app aqui, que é de exemplo. Esse aplicativo que você ignora, que foi um teste que eu fiz só. Ainda eu acabei mandando ele para a produção, mas depois eu tiro. A gente chega aqui, criar app. Aqui no criar app, ele vai redirecionar a gente para a telinha aqui. A gente vai colocar o idioma para dar uma explicação. Esse é português. O título vai ser... Flutter App Face Store Exemplo. Só para deixar bem claro que é só um exemplo. A gente vai em criar, beleza. Ele está redirecionando a gente para a telinha do Google Play Console. Aqui, ele redireciona a gente primeiro para as telas de detalhes do produto. Eu fechei aqui, eu vou abrir de novo o aplicativo para dar um exemplo. O primeiro é o nosso título. Aqui, tem a breve descrição. A breve descrição é... Eu vou deixar bem simples mesmo, como é só um exemplo. Não precisa ficar enchendo linguiça. Flutter App Example. Flutter App Example. Beleza. Aqui que entra a jogada também. Você precisa, por exemplo, para o ícone do aplicativo, você precisa ter um ícone PNG de 512 por 512. Aqui, eu já deixei uma pastinha com os assets tudo separados. Aqui, no caso aqui, a pastinha de assets. O ícone do Flutter. Ele vai carregar e é legal que aqui ele já dá um preview de como a sua aplicação vai ficar. Bem interessante. Nesta parte de telas do produto, onde a gente coloca alguns prints, a gente vai colocar várias coisas para... para divulgar no app. Aqui, as capturas de tela. Procurar arquivos. Já deixamos dois prints de exemplo aqui. Aqui é o lugar. Os prints que você colocar aqui é o que vai aparecer no... Quando você vai acessar um app pela Play Store que aparece. Aqui deu uma travadinha básica aqui no meu... Aqui, ó. Show de bola. Esses prints aqui, ó. O que você colocar lá é o que vai aparecer aqui. Então, beleza. Aqui você tem a opção de colocar com uma visualização em tablet, Android TV, no iOS, mas eu não vou colocar. Aqui você precisa colocar um banner aqui do seu aplicativo, de 1024 por 500. Que esse banner aqui aparece que se eu copiar esse link e colar no WhatsApp, vai aparecer uma imagenzinha em cima do link. É a imagem que tiver aqui que vai aparecer. Eu também já deixei separado na minha pastinha lá de assets. Então, Flare Online Logo. Flare Online Logo. Beleza. Aqui ele vai carregar, bonitinho. Sem imagem estereoscópica não precisa. Beleza. Aqui o tipo de app. Eu vou colocar aqui um app... Um catêgrito de apps, não jogos. E aqui eu vou colocar como, por exemplo, de ferramenta. Só como brincadeira. Gerenciar tags. Não vou gerenciar as tags dos aplicativos. Porque é como uma aplicação só de exemplo. Aqui a gente precisa colocar nosso e-mail. No caso, vou colocar o meu e-mail aqui. Vou ver gmail.com. Beleza. O campinho é obrigatório. A gente precisa colocar uma política de privacidade. Também é obrigatório. Eu vou colocar uma política de privacidade que eu uso de teste. Aqui para um aplicativo meu. Mas, claro. Nosso aplicativo que a gente for desenvolver. Tem que fazer uma política de privacidade. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Vou abrir aqui num... Um política de teste que eu tenho como teste aqui. Eu deixei só no GitHub. Só para a gente poder fazer esses testes. E beleza. A gente salva aqui. Nosso rascunho. O app foi salvo. Beleza. Você vê que até hoje alterou o ícone marotinho. Aqui. Show de bola. Aqui agora a gente tem que ir fazer a classificação de conteúdo. Fazendo a classificação de conteúdo. Ele vai chegar e falar. Não tem como você fazer a classificação de conteúdo. Se você não subir o seu APK antes. Então a gente vem aqui na versões de apps. Produção. Gerenciar. Beleza. Criar uma versão. Que a gente já tem uma versão do nosso aplicativo aqui na Play Store. Aqui é a parte que a Play Store fala. Nós podemos cuidar da sua chave de assinatura digital. A assinatura virtual. Para você não ficar. Não precisar se preocupar com isso. Você coloca em continuar. Que é um gerenciamento automático da Google Play. E agora. É o que a gente vai deixar o nosso app bundle aqui. Ele gerou. O tamanho de 15.1 megabytes. Lembrando que esse não é o que o usuário vai instalar desse tamanho. Gerou nessa pastinha aqui. Agora o que a gente faz? Chega aqui. Procurar arquivos. A gente vai lá na pastinha do nosso aplicativo. Example Flutter App. Beleza. Fica aqui no build. App. Outputs. Bundle. Release. App. Traço release. A gente vai abrir aqui. Ele vai estar carregando aqui. E quando estiver carregando. A gente coloca o nome da versão. Que é um código interno da versão. Então a gente vai colocar. Sei lá. 1.0.0. Esse campinho aqui. O que é de novo na versão. É o campo que aparece quando. É o campo que aparece embaixo do screenshots do app. Que é o de descrição aqui. Então só como é um exemplo. A gente vai colocar aqui. Flutter. Example App. Como exemplo. Ele está carregando aqui. Está processando o app release. Daí o. Aqui que é da hora. Porque a gente viu que agora gerou um app. Opa. Cancelar. Que gerou o app. De tamanho de 5.16 a 5.73. Porque vai conforme o hardware. Conforme o processador do celular. Que estiver baixando o aplicativo na Play Store. Que vai direcionar. 102 bits. 64 bits. Pelo processador AMD. Isso que é o da hora. O pessoal que fala. Que reclama muito. Que tamanho de app é em Flutter. Cara. Eu não. Enfim. Eu não vou discutir isso agora. Mas beleza. A gente clica aqui em salvar. Vai salvar a nossa versão. As alterações foram salvas. Beleza. A gente vem aqui. Para classificação de conteúdo. Clica aqui em continuar. E cara. A gente não pode esquecer que. Nessa parte aqui para Play Store. Vou colocar meu e-mail aqui. O aplicativo. Cara. Na classificação de conteúdo. É igualzinho um filme. Cara. Tem a classificação de conteúdo. Tem aquelas tarjetas lá. Igualzinho. Igualzinho. Vou falar com o aplicativo aqui. É de utilitários. Agora ele vai fazer um monte de perguntas. Cara. Exatamente como se fosse um filme. Tem material violento? Não. Material sexualidade? Não. Não gosto de potencialmente ofensiva? Não. Tudo não aqui. Substâncias controladas? Não. Produção de produtos? Não. Com usuários. Interigem. Aqui é tudo não. Porque a nossa aplicação é uma aplicação simples. Lá. Do clique no botão. E a gente salva o questionário. A gente vem e calcula a classificação. Obviamente. Da classificação mais livre que tinha. Se a gente subir uma atualização no nosso aplicativo. Que mude muita coisa. A gente tem como fazer essa classificação de novo. E aplica a classificação marotinha aqui. Beleza. A gente vem aqui para preço e distribuição. Nosso aplicativo é gratuito. Então continua gratuito aqui. O que é legal. A gente pode escolher quais países que vai. Vou colocar todos os países aqui. Menos a China. Brincadeira. Vou colocar todos os países aqui mesmo. Vou colocar aqui. Ele não. Ele não tem anúncios. Aqui são. Se você fazer a integração do seu app com Android TV. Android Auto. Mas isso aqui para a gente vai ser útil agora. Mas vai ser útil aqui. Aceitar as diretrizes de conteúdo. Que é legal. Todo mundo ler antes. E a lei de exportação dos Estados Unidos. Show de bola. A gente salva o rascunho aqui. Salvando o rascunho. A gente vem aqui para conteúdos do app. A gente clica aqui em iniciar. Lembra que eu falei que o aplicativo é igual ao filme. Para a Play Store. Então. Mesmo filme. Corre aqui a 16 para cima. Por exemplo. E próximo. A página de detalhes do app pode definitivamente atrair o interesse de crianças. Não. Coloca aqui em enviar. Beleza. Agora. Você viu que ficou tudo verdinho aqui. Se a gente for para a nossa versões de app. Está certinho também. Ele fala que você tem uma versão em produção que não foi lançada. E se a gente for vir no nosso painel. Fala aqui. Pronto para publicar. A gente vem aqui em versões de apps. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí. A gente clica aqui em editar versão. Beleza. A gente vê se está tudo ok aqui do jeito que a gente queria. Clica em revisar. Beleza. Confirma de novo aqui. E clica aqui. Dá o. Clica maroto aqui. Seu app será disponibilizado para todos os usuários da Play Store. Quer continuar? Como eu estou usando essa conta de teste. Vou colocar aqui em confirmar. Ele vai carregar aqui. E é importante que o app não é disponibilizado instantaneamente na Play Store. E muito menos também na Apple Store. Agora se a gente for vir aqui no nosso painel. Processando atualização. E se a gente for vir aqui. Todos os apps. Agora tem dois apps de teste aqui. Processando atualização. Mas pega nada. É legal a gente deixar bem claro. Que o app ele passa por toda uma revisão do pessoal do Google. Por uns robozinhos. Por um pessoal. Não sei se pega o mano também nessa revisão. Mas que ele não fica pronto instantaneamente. Antigamente. A taxa deles era de 3, 4 dias. Mas agora eles falam. Conte com uma espera de 7 dias ou mais. Então isso é bem legal já para a gente. Para a gente poder se controlar aí. Claro que tem como você disponibilizar app em beta. App fechado para teste. Mas a intenção desse palestra era só. Falar como que era o processo de gerar. Aplicativo release para a Play Store. Que é fácil. Quem sabe um dia também eu faço o Apple Store. Se um dia eu tiver um Mac. Ou gerar com o Code Magic. Mas é isso. A palestra é essa. Eu sei que é bastante simples. Mas é isso aí galerinha. Eu sei que é isso aí. Eu sei que é isso aí.